Você acha que sua vida amorosa tá péssima? É porque você não conhece Schopenhauer e a ilusão do amor. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia. É possível que não tenha existido uma pessoa tão triste quanto Schopenhauer na história. Ele era muito triste, muito triste. Uma vez o amigo dele sugeriu... E aí, Schopenhauer, bora numa baladinha dar umas bitocas? E ele respondeu... A vida é tão curta, questionável e evanescente que não merece qualquer tipo de esforço maior. Tô muito animado, né? Schopenhauer não acreditava no amor eterno. Ele achava que o amor era somente um monte de emoções e hormônios no seu corpo pra fazer com que você tenha vontade de procriar. Mas eu já ouvi isso em algum outro lugar. Eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução. Rick Sanchez e Schopenhauer compartilham de muitos pensamentos parecidos. Depois eu faço um vídeo melhor explicando. A verdade é que se Schopenhauer não fosse um filósofo, ele poderia muito bem ser um cantor de sertanejo. Eu já sofri por amor.